A minha pergunta para o senhor vereador é que nos seus primeiros meses de mandato o senhor conseguiu levar na Vila Brandina o asfalto para a rua principal Francisco de Mesquita. O que o senhor pode fazer pelo restante da comunidade, o restante do núcleo do bairro? Temos vários problemas. O Tião Mineiro é um líder comunitário dos mais importantes da cidade. Uma pessoa já é um personagem da nossa cidade pela história de luta, também por conta das companhias de folhas de reis. E ele acompanha a vida na Vila Brandina desde o início. Na verdade, a Vila Brandina é a primeira ocupação, a primeira favela de Campinas. E até hoje ainda não foi regularizada. Então, a nossa principal luta na Vila Brandina é pela regularização fundiária. Para que todas as pessoas que moram ali há muito tempo possam ter o documento da sua casa. E ter a dignidade de transferir, poder transferir isso para o seu filho, para o seu neto, como um documento que comprova aquela propriedade. O asfalto da Francisco Mesquita foi feito realmente no início de 2013. Nós fizemos aqui uma indicação, acompanhamos toda aquela obra. É preciso ainda melhorar as condições das vielas da Vila Brandina, que são ruas muito estreitas, que precisam de uma infraestrutura melhor para os moradores ali. Mas, com certeza, andando na Vila Brandina e conversando com o Tião Mineiro, nós sabemos que a grande reivindicação do bairro é a regularização fundiária. É todo mundo ter o documento da sua casa em mãos. Isso é dignidade, isso é cidadania. E isso está em processo na prefeitura e nós estamos acompanhando para que vire realidade o quanto antes. É uma realidade de outros bairros também de Campinas, mas a Vila Brandina merece porque é a primeira ocupação, a primeira favela. É um bairro muito antigo em que as pessoas esperam ali há décadas a possibilidade de ter o seu documento. Então, estamos acompanhando e esperamos que essa boa notícia chegue logo aos moradores da Brandina.